A dor de uma mãe que perde um filho não tem explicação, porque o Tiago foi arrancado da gente. O meu filho não teve chance nenhuma. Quem faz esse desabafo é a Clésilene, uma mãe que há quatro meses perdeu um dos filhos de uma ação covarde e violenta. Na companhia de duas irmãs, Lene, como é conhecida, decidiu falar pela primeira vez sobre a dor e a revolta por causa da morte de Tiago Alves Nataliza, de 25 anos. Lene deixou o emprego de vendedora, mudou de cidade e ainda parece não acreditar no que aconteceu. Separada, ela morava em Mineiros, no sudoeste de Goiás. E o filho Tiago morava com um tio em Aparecida de Goiânia. Tiago tinha completado 25 anos dias antes de ser assassinado. Ele chegou a ganhar uma festa surpresa organizada pelos amigos. Lene conta que tinha falado com o filho dias antes da morte dele. Três dias antes, que ele estava no shopping comprando roupa para passar o Natal. Aí ele falou com você? Falou comigo, mudou foto da compra. Estava a expectativa grande para o Natal? Muito feliz. Tiago morreu na manhã do dia 19 de dezembro do ano passado. Ele estava na loja de conveniência que funcionava nesse posto de combustíveis no cruzamento do anel viário com a GO040 em Aparecida. O jovem se envolveu numa briga na frente da loja de conveniência. A briga começou com três mulheres. Uma delas estava na loja de conveniência com Tiago. E as outras duas mulheres estavam com o motorista do veículo, acusado de matar o jovem. As duas mulheres teriam provocado a mulher que estava com Tiago. E na tentativa de conter as agressões, se aproximou e acabou entrando na confusão. Um homem ainda tentou afastar Tiago da briga. De acordo com a denúncia do Ministério Público, por causa da briga, o atendente da loja de conveniência pediu para que o acusado do homicídio deixasse o local. Elias Cardoso da Macena, de 29 anos, saiu, mas retornou logo depois com uma faca. Com o retorno de Elias, as três mulheres voltaram a brigar. Elias, segundo a investigação da Polícia Civil, com uma faca na mão, teria se aproximado de Tiago, que se defendeu jogando garrafas. Elias teria feito ameaças para que ninguém interferisse na briga. Foi aí que Tiago pegou um pedaço de madeira e golpeou o carro de Elias. Enfurecido, Elias entrou no veículo e passou a perseguir Tiago. As imagens de câmeras de segurança mostram Tiago correndo para não ser atropelado. Ele atravessou a pista lateral da rodovia e logo depois caiu do viaduto por onde passa a GO-040. Ele morreu na hora. Tiago foi parar embaixo do viaduto na pista da GO-040. Elias Cardoso da Macena, motorista do veículo branco usado para perseguir Tiago, foi preso por policiais militares pouco tempo após o crime. Lene afirma que Tiago não era acostumado a sair para festas e que tinha terminado um relacionamento havia pouco tempo. Lene diz que pressentiu a morte do filho. Esse dia foi assim, eu levantei e não estava com vontade para o trabalho. Eu lembro que eu cheguei até uns minutos atrasada. Fiquei lá sentada. Até falei com a Uber, minha vizinha, e não teve como ela me levar nesse dia. Porque eu estava assim, sabe aquele desânimo, aquela coisa, aquela tristeza no seu coração? Você acredita que ele já era um sentimento de mãe? Eu acho que sim. Pelo que eu sei, ele andava assim, triste. Parece que até a pessoa, quando vai perder a vida, parece que ele sente, não sei. Fiquei sabendo que ele estava triste. Ele chamou os primos no domingo para ir para a igreja. Porque não estava sentindo bem, queria ir na igreja. A briga que terminou com a morte do Tiago aconteceu aqui no cruzamento da GO040 com o Anel Viário, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A briga começou aqui, nessa loja de conveniência, que ficava no posto de combustíveis. A loja de conveniência foi fechada cerca de duas semanas após o crime. O Elias Cardoso, no carro branco, saiu aqui do estacionamento da loja de conveniência e começou a perseguir o Tiago. A perseguição seguiu aqui. O Tiago foi à frente e, no carro, o Elias foi seguindo atrás, passando aqui pela faixa de pedestre e atravessando essa pista aqui da GO040, que é a rodovia que liga Goiânia à Aragoiânia. Como a perseguição saiu do campo de visão das câmeras de segurança, ficou a dúvida, tanto das testemunhas quanto da polícia, se o Tiago caiu lá embaixo, fugindo da perseguição ou se foi atingido pelo veículo e jogado aqui de cima. Essa dúvida foi esclarecida pelos peritos da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Vocês acreditam o quê? Que o Tiago morreu por causa da queda ou ele foi atingido pelo carro? O que vocês acreditam? Eu acredito que ele foi jogado, ele foi arremessado pelo carro. Ele não se jogou, conhecendo bem meu sobrinho. Você acha, então, que o carro bateu nele antes dele cair? Bateu, sim. O carro bateu e ele caiu lá de cima. Você também, Lênia, acredita nisso? Eu acredito. Por quê, Lênia? Porque eu conheço bem o meu filho e a frente do carro ficou toda amassada. Você acha, então, que o carro bateu nele? Bateu nele e ele caiu lá embaixo. E são sete metros. Tivemos acesso ao trabalho dos peritos. Os laudos da Polícia Técnico-Científica confirmaram que Tiago foi atingido pelo veículo e não se jogou do viaduto para fugir do carro que o perseguia. Os peritos confirmaram que, nas análises, ficou comprovado que se tratava de um caso de morte violenta, causada por precipitação, ou seja, que ocorre quando o corpo é lançado de um local de grande altura. Elias continua preso e agora a Justiça vai decidir se ele vai ou não ser levado a júri popular por homicídio. Através dos laudos periciais e do relatório da Autoridade Policial, ficou evidenciado que o autor Elias Cardoso realmente tinha a intenção de praticar o homicídio. A doa da vítima, Tiago Lataliza. Foi marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio, onde será levado a júri ou não, ou seja, será pronunciado ou impronunciado o acusado Elias. Enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre o julgamento do acusado de matar Tiago, a família do jovem se mantém unida e confiante na punição de Elias da Macena. Essa tia de Tiago lembra que o sobrinho era alegre e sonhador. E gostava muito da gente, das tias, sempre estava com a gente, abraçando, alegre, festejando junto com a gente. Essas imagens mostram Tiago comemorando o Natal de 2022 com a família. No vídeo, ele dança com a tia. A morte de Tiago foi a segunda tragédia na família. Sueli, tia de Tiago, veio do Tocantins para acompanhar a luta da Clésilene por Justiça. Sueli também perdeu um filho de forma violenta, com quase a mesma idade de Tiago. Só quem já perdeu que sabe também da dor. Não é fácil. Como você já perdeu um filho também assassinado, você entende talvez até melhor a dor que ela está sentindo. Sim, sim. No dia meia do acontecido que eu vim, né, vim para dar um apoio para ela, foi muito desesperado. Nós somos 12 irmãos, a gente estava todos ao lado dela para dar o apoio. Muito triste. Um filme que passou a isso. Um filme. Quando eu cheguei que eu ouvi meu sobrinho, que ele está achando eu, como se fosse, passou um filme na minha cabeça. Como diz, eu estava revivendo a velhora do meu filho. Eu passei com ela e falei, né, que eu sei o tamanho da dor que ela estava passando. Amparada pela família, Lene diz que vai lutar por justiça e manda um recado para os jovens. Tem horas que a dor, ela dói tanto que ela sufoca. Tem horas que a gente pensa que parou de respirar, porque é uma dor sufocante. É uma dor que a gente pensa que é a dor da morte. E fica saudade. Você quer ver, você quer abraçar. Então, jovens, antes de qualquer coisa, pensa na dor da mãe. Vamos viver a vida, mas vamos pensar no próximo, vamos ter empatia. Vamos pensar nas mães. Porque nenhuma mãe teve um filho para perder, para ser arrancado, ter o filho arrancado dela. Nenhuma família. Nenhuma família. Nenhuma família. Nenhuma família.